No cenário nacional do Brasil, todos vocês conhecem, cerca de 10 anos de carreira, começaram em 2006, um trabalho gravado, um trabalho novo já no forno, eu gostaria que vocês recebessem com uma efusiva salva de palmas as nossas filhas, Rodrigo Matos e Praiano, Rodrigo Matos e Praiano, Rodrigo, Praiano, o palco é de vocês, obrigado por terem vindo. Cantar, é bom dia pra vocês, vamos lá. 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 Cantar, é bom dia pra vocês. Amém. 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 Quero lhe louvar Pois se ela for mesmo igual Então você viola Que eu vou ficar E ora estou muito triste Mas a dor que existe Você me consola Em seu braço eu faço queixão O amor que os ciúmes Vai levar embora E prevejo a qualquer momento Esse amor ciume Nos deixa pra sempre Mas que Deus lá do céu lhe acompanhe E deixe que eu ame a viola somente E quem gostou faz barulho Rodrigo Matos Como é que é na carreira? Parece que tem disco novo aí No pedaço Como é que está o trabalho? É verdade Já faz tempo que lançamos aqui no repertório Sempre saindo com as coisas novas Mas a gente decidiu lançar um disco Para se igualar com esses últimos da carreira do Traiano Desde o modal Esse próprio nosso trabalho Então somente quando nós tivéssemos certeza O mesmo repertório está a essa altura E agora você já está chegando na forma Isso Aí Muito breve Disco novo aí Com boa idade Eu queria pedir a presença de todos Amigos Muitos amigos que estão aqui Não dá nem pra falar o nome Mas Especialmente queria agradecer a presença de uma pessoa Eu tenho uma grande admiração Por que o trabalho que ela faz Aqui em Jacareí Que é a Fátima Reis Né? Da Casa dos Violneiros Lá em Jacareí Minha amiga Fátima Reis O Paulo Que é só uma sala de palma Casa dos Violneiros Todos os amigos Né? Como O Marquinhos E o Lúcio Que é A orada do Capial Que está ali Presente também E os demais amigos Pessoal de Uberaba Que estão aí Grandes amigos de Uberaba Né? E de todos os lugares Né? Que estão aí Que vieram Dar essa força E mostrar o quanto A nossa boa raiz Ela é Ela é forte E com fé em Deus Nós não vamos deixar morrer Verdade É? Se Deus fizer Vai morrer longe Né, Afonso? Aleluia, meu amigo Bom demais Plano Vamos encerrar Nessa participação Então com essa moto Vamos Última briga Última briga? É ter outra boa Para cantar para vocês Aqui Acho que tem gente Para cantar Bom O propósito O propósito Para a gente vir aqui Rever todos os amigos É claro que Modesta Parte Mudaria para mostrar Todo o meu trabalho Com as parceiras Que eu fiz Que é o Carreiro Que é o Carreiro E o Carreiro Vamos lá Pegamos um apanhado Contamos O almoço Que está no nosso Soldeiro O deputado Cantamos uma moda Que é o Carreiro O soldeiro Aí vamos O soldeiro O soldeiro Vamos lá O violão Para vocês Tá bom? Praiano Rodrigo Vocês me dão licença Tem muita gente Aqui pedindo Conversando com a gente Aqui A gente realmente Tem um cronograma Tem um tempo Mas eu vou dar Uma sugestão Se vocês acharem Que é possível Bem Senão A gente entende Que tal atender Uns 4, 5 pedacinhos De algumas canções Que o pessoal pediu Um versinho só Um trechinho E depois Canta a saideira Que tal? Fica bom Não fica? Um pedacinho Você pede E eles vê se atendem Última briga Última briga É 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 Tão grande Amada Que eu tenho No peito To É É É A última briga não teve mais jeito Nos separamos cada um pra um lado E droga de vida foram-se as flores Ficaram espinhos No fundo do poço as minhas mães Eu choro sozinho E a mente deprisa na solidão Quando começamos Eu sinto no fundo do meu coração Que ainda te amo É dor que levanta É dor que castiga Seixam-se de volta Foi a última briga Eu tenho três patrões na minha carreira Um é o Praiano E outro rama eu tenho dois patrões Que é o Zé Luiz e meu grande querido amigo Valdir Valverde que tá aqui presente Um abraço, Valdir Esfarça não Vai lá, Praiano Vamos fazer isso Vamos cantar com nós Vai tomar mais uma gelada aí Vai dar inteiro pra essa mulher Vai dar a vida se ela quiser Quero ser prazer na hora de amar Quero ser o pranto se ela chorar Vou ser o motivo da sua ilusão Vou ser carinho Eu vou ser paixão Vou ser o consolo da sua tristeza Quero ser a vida do seu coração Não quero não ter uma borrinha Vou ser o que eu soube Sei que vou sofrer Será essa mulher querida Aguante a minha Especial e eu criei Vou ser o que eu criei Vou ser o que eu criei Vou pagar o preço que a vida cobra Para consertar esse amor verdade Se a felicidade é apenas momentos Quero ser momentos de felicidade Se a graça é sorte que eu vou separar Vão ficar as marcas do amor escopridas Môneras por mim aonde estiver Môneri por ti o resto da vida Não quero não ter uma borrinha Não quero não ter uma borrinha Não posso ficar sem ela Sem o que eu soube Serás uma mulher querida, amante e amiga, esse meu filho